E aí minha galera massa, o futebol se aresta, que está ganhando aí, hein? Eu vou cantar esse é pra ouvir pra galera do Leão, ó, cuida aí, ó! Vai sair da terceira, meu leão, meu do sul é Fortaleza Vai sair da terceira, chupa aí, ó, é Fortaleza Na terceira sobe pra segunda, na segunda vamos pra primeira Meu leão, meu do sul é Fortaleza Na terceira sobe pra segunda Na segunda sobe pra primeira Meu leão, meu poço é fortaleza